Olá! Há algum tempo pegaram uma frase minha fora de contexto e escreveram um artigo em resposta ao que eu disse? E é sobre isso que eu quero falar neste momento. Eu particularmente, amigos, quem me conhece na intimidade sabe que uma coisa que eu não gosto é de aparecer. Eu faço o programa na Mira da Verdade, gravo esses vídeos no YouTube, porque eu tenho um compromisso com o conteúdo que Deus transmite a mim por meio da Bíblia. Agora, se eu fosse pensar em aparecer, sinceramente, eu faria outra coisa, porque eu não gosto disso. Mas, infelizmente, tem pessoas que às vezes querem se aproveitar do fato de eu ser uma pessoa pública e querem aparecer, diríamos assim, nas minhas costas. E para isso se valem de qualquer recurso, críticas pesadas ou, muitas vezes, através da distorção daquilo que eu digo e daquilo que eu escrevo. Eu vou ser bem sincero para você, eu não ligo muito para esse tipo de pessoa, porque, infelizmente, a inveja é algo que bate no coração da pessoa que faz isso. Muitas vezes, a pessoa não conseguiu fazer a sua própria luz brilhar e ela quer apagar a luz dos outros ou quer fazer a sua luz brilhar à custa dos outros. Isso é muito feio, isso não é saudável, isso não traz crescimento real para a nossa vida. Mas, eu vou dar uma breve resposta para você poder perceber a importância de nós contextualizarmos as frases das pessoas e para também percebermos a importância de não sermos hipócritas. Veja, eu falei, numa ocasião, que nós, seres humanos, somos pecadores. E mesmo que não pequemos compulsivamente, mesmo que não sejamos pecadeiros, ainda somos pecadores. E, para ilustrar esse exemplo, eu citei, num momento das minhas falas, o adultério. Por mais que você se esforce, muitas vezes, para não adulterar no aspecto físico, nós acabamos, infelizmente, adulterando no aspecto mental, porque, de acordo com Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, o adultério mental também é pecado. E, esta pessoa pegou a minha frase dizendo o seguinte, que eu fui contra a Bíblia porque eu estou dizendo que não é possível o cristão viver sem pecar em pensamento. Ou seja, a pessoa é totalmente mal-intencionada e hipócrita. Se um homem escreveu aquilo no blog, eu não sei se foi um homem ou foi uma mulher, aí a coisa é mais grave ainda. Porque um homem que diz que, em algum momento, não tem um sentimento de luxúria em relação a uma mulher, com essa natureza picaminosa que temos, ele é hipócrita. Ele simplesmente pega o pecado dele e joga para baixo do tapete, ao invés de expressar para Deus e pedir ajuda para melhorar. Agora, se foi uma mulher que escreveu aquele post, eu até entendo, porque a mulher tem uma estrutura mental diferente da nossa, e, graças a Deus, por isso, a mulher não é só atraída pela beleza, como o homem é. A mulher é atraída também pela boa conversa, a mulher é atraída por princípios. O homem também, mas a mulher é muito mais. Graças a Deus que a mulher está em vantagem a nós em relação a isso mesmo, que existem suas exceções, obviamente. Vejam, nós temos que entender uma coisa, amigos. O pecado não é só fazer coisas erradas. O problema de muitos que são perfeccionistas é que, além de eles serem hipócritas, eles não têm uma compreensão correta de pecado. Eles acham, muitas vezes, que pecado é só a transgressão da lei. Essa é uma das definições de pecado que encontramos em 1 João 3, verso 4. Só que pecado é mais do que isso. Existem na Bíblia algumas palavras diferentes para pecado. Para você ter uma ideia, só no Salmo 51 já encontramos entre 4 e 5 palavras. Eu vou dizer para você brevemente o que essas palavras significam para você perceber a hipocrisia de alguém diz que é possível viver sem pecar. É possível, sim, você não ser pecadeiro. Por quê? A graça de Jesus nos liberta do poder do pecado. Isso é muito claro em Romanos, capítulo 6. Quando eu falo, por exemplo, da questão do pecadeiro, eu tenho como base 1 João 3, 9, onde João diz que aquele que aceitou a Jesus não vive na prática do pecado, ou seja, não faz do pecado um estilo de vida. Mas em 1 João 8 ele fala que se alguém diz que não tem pecado é um mentiroso. Então você percebeu? Existe uma diferença entre ser pecador e pecadeiro. A graça de Cristo liberta do poder do pecado. Agora, a graça de Cristo não liberta você da presença do pecado. E se você pensa assim, que a graça de Deus liberta você até de pecar, ao invés de ser um pecadeiro, eu vou dizer duas coisas para você. Primeiro, você não entendeu a teologia bíblica de pecado. E segundo, desculpe a franqueza, você não está sendo sincero. Se você olhar lá para dentro do seu interior, você vai perceber que você tem problemas. E que às vezes você usa a máscara do perfeccionismo para mascarar o seu pecado. Você não pode fazer isso. Se você quer ter saúde mental e emocional, não use do perfeccionismo para mascarar os seus pecados. Seja franco com Deus, fale abertamente sobre eles. E aí Deus dará a cura para você. E vamos ser honestos. E a psicologia nos ajuda nisso. Existe a chamada compensação. Muitas vezes o perfeccionista, ele quer compensar a sua falta interior com o perfeccionismo. Como ele ainda não conseguiu encarar a realidade do que ele realmente é, ele compensa essa falta interior, essa falha que ele sabe que ele tem com o perfeccionismo. Só que isso não é honesto emocionalmente. Isso não traz saúde. Eu aprendi isso a duras penas em psicoterapias. Quando eu reconheci em psicoterapia que eu era grande parte do meu problema, eu comecei a ser liberto de alguns padrões de comportamento e de pensamento. Estou lutando ainda contra outros e vou lutar ainda por um tempo. Mas a graça de Deus tem me mostrado que quanto mais eu sou sincero e as terapias têm me ajudado a entender que quanto mais eu sou sincero, menos compensações eu farei. Menos jogarei meus pecados para baixo do tapete do perfeccionismo para tentar parecer que eu sou aquilo que eu não sou. Então vamos perceber que mesmo a Bíblia ensinando que nós somos libertos do poder do pecado, e tem que ser assim porque quem está em Cristo é uma nova criatura, como disse 2 Coríntios 5,17, o cristão ainda não é liberto da presença do pecado. Nós vamos analisar depois brevemente Romano 7. Por exemplo, existe uma palavra para pecado que é pechar. Ela significa rebelião, desafio, intransigência, sacrilégio, revolta, independência de Deus. Esse é um tipo de pecado. Outra palavra, remiar, fraude, engano, duplicidade. Terceira palavra no hebraico, chatar, errar o alvo. E uma outra palavra, raon, que é distorção moral. Quais desses pecados nós vamos conseguir vencer até a volta de Cristo? A resposta é muito simples. Você vai vencer o pecado como pechar, que é rebelião, desafio, intransigência, independência de Deus. E você vai também vencer remiar, que é fraude, engano e duplicidade. Agora, dizer que até Cristo voltar você não pratique mais o pecado como chatar, ou seja, errar o alvo, ou o pecado como distorção moral, sem antes você ser glorificado para isso, é uma hipocrisia fora do normal. Meu amigo, não faça isso. Não passe para as pessoas uma ideia falsa de pecado. Romanos 14, 22 diz que falta de fé é pecado. Ou seja, quando você e eu duvidamos das promessas de Deus, nós já somos pecadores. O que isso indica? Que se não for pela graça de Jesus, ninguém é salvo. Se não for pela graça de Jesus, todo mundo vai para o lago de fogo. Porque você e eu somos libertos do poder do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. Primeiro, porque estamos no mundo de pecado. E segundo, existe uma natureza interna dentro de nós. E quando eu falo da luta do cristão com os seus pecados e com os seus pensamentos, eu tenho como base Romano 7, um capítulo que nenhum perfeccionista gosta, porque quando ele gosta, ele distorce. Mas ele não gosta porque o capítulo fala da realidade humana. Paulo nos mostra claramente, por exemplo, em Romanos 7, 14 adiante, o seguinte, sabemos que a lei é espiritual, porém eu sou carnal, vendido ao pecado. E ele continua no verso 15, eu não entendo o que eu faço, porque muitas vezes eu faço o que eu não quero e o que eu não quero acabo fazendo. E aí Paulo no verso 17 fala que o pecado mora nele, ou seja, ele não foi liberto da presença do pecado. Isso significa, meu irmão, vamos ser francos. Deus quer que você e eu vençamos os nossos pecados? Deus quer que você e eu abandonemos qualquer tipo de pecado? Agora, dizer que você não pecará mais é uma hipocrisia sem tamanho. Não faz parte da realidade da vida e muito menos da teologia bíblica. Então o que eu incentivo nas minhas falas é o quê? É você não ser hipócrita. É você ter a certeza de que a graça de Jesus liberta sim você do poder do pecado. Mas eu não quero iludir você, dizendo que por você ser liberto do poder do pecado, agora você está livre da presença do pecado. Lógico, nós sempre temos que buscar a santificação e a perfeição moral. Este é o nosso alvo. Só que a perfeição moral, a santificação, é uma escola na qual nós não temos diploma nesta vida. O diploma será dado após a glorificação. Se você continuar compartilhando a ideia de que o ser humano pode ter uma vida sem pecado, sendo que não é esta a realidade, o que você vai fazer? Você está estimulando o cara ao ateísmo. Vai chegar o momento em que o cara vai se deparar com o interior dele e perceber, nossa, mas eu não estou conseguindo. Então a religião está errada. É melhor eu ser do jeito que eu sou ou vou chutar o balde porque eu não tenho jeito mesmo. Outro perigo do perfeccionismo é você não confessar devidamente seus pecados. Sabe o porquê? Quando o perfeccionista pensa que pecado é só a transgressão da lei, tem só a ver com atitudes externas, o perfeccionista não pede perdão pelos seus pecados internos. E se ele não pede perdão pelos seus pecados internos, como que ele vai ser perdoado por Deus? Como que o Espírito vai trabalhar nele? Então o perfeccionismo é um perigo. Faça com que você, ao não entender o conceito de pecado, você não peça perdão devidamente a Deus. E aí, como é que você vai usufruir da graça se você não pedir o perdão devidamente? Cuidado! O falso perfeccionismo, ele leva a uma falsa impressão de santidade. Ele leva a uma ilusão e pode levar o indivíduo a abandonar a fé. Procure ser perfeito em Cristo. Permita que Cristo transforme o seu caráter. E lembre-se, Deus não tem facilidade para trabalhar com pessoas que não são sinceras, que são hipócritas. Nós precisamos, nas nossas orações, falarmos mais a Deus. Deus, não me ajude apenas a parar de pecar, me ajude a não gostar mais desse pecado. Nós temos que ser bem francos com Deus. Deus, hoje eu estou com vontade de quebrar a cara daquele indivíduo que me falou aquilo. Deus, hoje eu estou com vontade de ficar com aquela mulher, mesmo sendo casado. Você que é mulher, Deus, eu estou com vontade de trocar o meu marido, viu? Eu vi um marido muito mais bonito, muito mais carinhoso, eu tenho um mala dentro de casa, o Senhor me ajuda. Deus quer sinceridade com ele. Enquanto você mascarar o seu problema, Deus não vai poder lhe ajudar. Não jogue os seus pecados para baixo do tapete. Fale com Deus abertamente sobre eles, e aí Deus dará para você a vitória. Você terá derrotas? É óbvio. Todo soldado num campo de batalha, ele vai ter derrotas e vitórias. Mas lembre-se, se você permanecer ao lado do grande general, que é Jesus Cristo, e você permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, as suas vitórias serão maiores do que as suas quedas. E a graça de Jesus vai aperfeiçoar aquilo que faltar em você, se você for um pecador que estará em crescimento, e não um pecadeiro que faz do pecado no estilo de vida. Use devidamente aquilo que as pessoas dizem na internet. Não tire as coisas do contexto. Não queira aparecer em cima dos outros. Faça a sua própria luz brilhar. E terceiro ponto, seja honesto, seja franco com Deus a respeito das suas limitações. E aí Deus vai poder fazer uma grande obra na sua vida. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse conteúdo. Vamos juntos continuar estudando a Bíblia. Que Deus guarde os seus caminhos. Um abraço e até logo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto